Neste fim de semana acontece a famosa Virada Cultural de São Paulo. O evento organizado pela Prefeitura traz mais de 500 atrações gratuitas. E o repórter Emanuel Belmir está no Vale do Ayangabaú e traz os detalhes ao vivo. Boa tarde, Emanuel. Olá, Carol. Muito boa tarde. Olha, já está todo mundo na expectativa para essa virada, inclusive eu, viu? Olha só, muito boa tarde para você também que está nos assistindo, ligado aqui na tela da Rede Câmara São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente está aqui no palco, que fica bem no coração da cidade, a sala de visita da cidade de São Paulo, que é no Vale do Ayangabaú. E aqui no palco do Vale do Ayangabaú vão passar nomes como Gloria Groover, Carlinhos Brau e, claro, o meu conterrâneo maravilhoso, Alceu Valença, além de outras bandas e artistas, isso só no palco aqui do Vale do Ayangabaú. Agora, imagina, são 12, tem outros 11 espalhados por vários cantos da cidade, são ao todo mais de 500 artistas que vão se apresentar nessa virada cultural. Mas para dar mais detalhes sobre a virada desse ano, eu vou conversar com a secretária municipal de cultura, Aline Torres, que está aqui do meu lado. Secretária, muito obrigado desde já pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Boa tarde, queria perguntar sobre as novidades deste ano da virada cultural. Vamos lá? Não, eu que agradeço, boa tarde, obrigada pelo convite para a gente divulgar aqui a nossa virada cultural do pertencimento, não é mesmo? A gente tem 12 arenas espalhadas na cidade, o que é bacana da gente explicar? Por que chama arena? Porque em cada arena a gente tem dois palcos, aqui no Vale nós também temos dois palcos. Então a gente tem dois palcos na Brasilândia, a gente tem dois palcos em Taquera, enfim, em todas as macro-regiões e com uma programação super diversa. A gente tem a Tocha no Butantã, a gente tem a Dama, que é um grande nome que está vindo aí da Bahia na Brasilândia. A gente encerra o palco de domingo da Brasilândia com MC, daí vários convidados. A gente tem aqui os filhos da Bahia que vão vir com os pais, por isso Carlinhos Brau, Tonho Materi, enfim, essa galera toda está vindo aqui para a gente celebrar. Ou seja, são mais de 500 artistas espalhados pela cidade inteira, né? Democratizando a cultura e celebrando a cultura do Brasil também, né? Mas fala também dos números, porque são grandes, é uma virada cultural espetacular. Não, é uma virada cultural espetacular e o bacana é que assim, quando a gente fala da virada cultural, ela não é um evento isolado. É uma ação de política pública, porque quando a gente vai para uma região como a Brasilândia, para montar um palco nessa região, eu vou junto com a sua prefeitura, com a saúde, com a SP Trans, e todas essas ações, elas dão continuidade, são ações perenes. Por isso que é um investimento grande da prefeitura em fazer a virada cultural. Então a gente tem aí 40 milhões de investimento em toda essa estrutura, mais no line-up, mas também a gente tem aí uma geração de emprego muito forte. A gente tem mais de 1.200 postos de emprego gerados diretamente com a virada cultural. Ou seja, há impacto econômico também na veia, né? Muito obrigado, secretário. Essa vai ser um sucesso, com certeza, mais uma vez. Pois é, lembrando que essa virada cultural acontece nesse sábado e domingo, dia 27 e 28 de maio, viu? Está todo mundo convidado, porque é de graça, é só chegar, participar, curtir, enfim. Carol, ninguém vai poder reclamar de tédio nesse fim de semana, viu? Com certeza não, Emanuel. Tem muita opção aí para todo mundo. Obrigada pelas informações, viu? Emanuel. Obrigado.